Eu sempre, eu não peço o Leonardo porque eu fico com o pé de muito, aí tudo fica rico, né? Aí eu nunca peço, eu peço uma música que eu ainda não vi, ninguém pedir. Eu fico pesquisando, entendeu? Eu sei, mas... É o mosquito, que é o deserto, que é o Magui e o Luciano, né? É, o Parreiro... E pedir, que é para as pessoas tomar conhecimento. Isso. E pedir. Até eu, mãe, tem muitos que eu não conheço ainda. Olha aqui o seu Zé de Louro, hein, Vini, ó, isso aqui é uma raridade. Sucesso de Liz Gonzaga. Ó. Isso aqui pertence à Dona Terezinha. Ah, é, eu vou que você estivesse vindo aqui um dia que eu não estivesse... Olha, isso aqui é uma riqueza, ó. Esse vídeo eu vou mandar para o Dinho Góes, que ele gosta dessas cores. Dinho Góes tem também lá em São Paulo, Dinho Góes. Olha, Dinho Góes. Eu tenho um tom de ter louro também. Tem? Isso aqui é da Dona Terezinha do Zé do Bode, olha, Dinho Góes. Isso aqui é uma riqueza. Olha. É a Dona Terezinha, Dinho Góes, olha aí, ó. Gravando para ele. Léo Canhoto e Robertinho, olha, rapaz. Eu dois. Léo Canhoto e Robertinho. Tem cheirinha. Essa aqui é muito... Só deu música boa. Olha, rapaz. Só coisa, só relíquia aqui. Léo Canhoto e Robertinho. Olha aí, senhor Zé de Loura, a Dona Terezinha. Ainda tem essa sua relíquia aí, ó. Quantos anos mais ou menos tem? Meus 30, né? Ah, não sei não. Comprou onde? São Paulo, né? É? Não, essa aqui eu ganhei. Foi a Cláudia Transporte que me deu. Mas veio de onde? São Paulo? Disco? Né? Não sei. Que foi ela que me... Ah, não. Não, já ganhei aqui. Aqui, né? Ah, já ganhei aqui. É. Porque eu vim conhecer a Cláudia aqui, né? Ela me deu três. Fora essas aqui, olha aqui. Olha o tanto. Olha. Olha o tanto.